Buenas, Xê, que tal? No Matecast de hoje, eu vou conversar com um camarada aqui, Xê. Olha, ele representa muito pra, vamos dizer assim, a metade da torcida gaúcha. Porque eu tô falando um dos maiores ídolos do Internacional, Xê. É, ele jogou no Real Madrid, jogou no Boca Juniors, foi campeão da Libertadores e campeão do Mundial pelo Internacional. Tô falando do meu amigo Gigante Yarley. Mas que bárbaridade. E daí, Xê, me fala, Gigante Yarley. Gigante, eu tava olhando, mas tu não é tão gigante assim, né, Xê? Quanto é que tu tem de altura? 1,70m, né? Ah, mas então, por que Gigante Yarley? Tu que te nominou de gigante, o que que é? Pois é, são as atuações em campos, né? Aí, às vezes, o torcedor diz assim, ó, cara, foi um gigante. Jogou bem. E eu era um cara guerrido, viu, Curi? É verdade. Não, você foi capitão, inclusive, das equipes. Tu participou, né, Xê? Isso já mostra que tu tinha uma presença maior do que a tua altura, né? Exatamente. Eu sempre fui muito preocupado com... Imagina tu falando com o Fernandão. Ô, Fernandão. Ô, como é que é, Fernandão? Tu siga lá. Aí o Fernandão, para aí, ô, Gigante. É. Para aí, ó. Para aí, ó. Ele me chamava de Carreirinha. Baixa aí, Carreirinha. Calma. Ele era grandão, né, Xê? Era grandão. Mas não, para aí, para aí. Não, ele não era muito grandão, não. Porque eu via a estátua dele lá na frente do Beira Rio. Ele era tão grande assim, né, Xê? Faltou bronze ali nas pernas, né? É, rapaz. Porque aquela estátua do Fernandão, eu te contava... Eu pensei... Regula de altura com o Licurgo, Xê. É verdade. Só que eu disse, ó, Licurgo. Vem aqui tirar o teu retrato, velho. O Licurgo gosta muito de tiro, velho. Opa! Ele não se define. Ele é politicamente, sabe? Ele é correto, né, Xê? Em cima do humorismo. Ele não fala nem ser colorado, nem ser grevista, né, Xê? Ai, dá. Eu não gosto, viu? O Licurgo gosta de não se definir. Nem gremiça, nem colorado. Eu acho que a pessoa tem que se definir, entendeu? Eu, por exemplo... Hã? O que que é? Vamos falar. Ah, sai fora, ué. Sai fora. Eu sou ferro-carril, Xê. Lá de Uruguaiana. Eu sou uma pessoa definida. Vem cá, Xê. Mas tu... Tu toma churrão? Toma. Tu é gaúcho, naturalizado, praticamente. Sim, naturalizado. E tive uma passagem pela Argentina, né? Os argentinos tomam bastante também. É, vem cá. Mas tu é da onde? Tu é cearense? Eu sou cearense. Cearense, qual cidade? De Kixeramobim. Kixeramobim. 200 quilômetros da capital. Ah, mas 200 quilômetros da capital, o cara já sai do estado. É, bem no sertão central, né? Barbarida. É, quente. Passou cedo lá, não? Um pouquinho. É verdade. É mesmo, assim, que lá no Ceará, no forte... Falta água. Falta água, Xê. Mas que barbaridade. Mas vem cá, Xê. E me fala uma coisa. Daí tu veio... Tu toma mate mesmo? Toma mate. Que tu é da... Tu fica um tempão aqui. É. Tem tempão... E, inclusive, eu tomei meu primeiro mate em Belém do Pará. Ah, o primeiro mate a gente nunca esquece. Nunca esquece. Eita Belém. Foi com um amigo meu, que se chama Luiz Fernando, né? De... Cachoeira do Sul, se eu não me engano. Olha que legal. Jogou no Guarani de Venâncio. E aí ele era teu parceiro? Era o Luiz. A gente concentrava junto. E aí, de manhãzinha cedo, antes de eu ir pro café, tá lá o Luiz Fernando preparando o matezinho dele. Pá, 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 preparando. Aí eu olhei assim, de rabo de olho, pra ver o que ele tava fazendo, uma cuia, uma evazinha e aquilo era... Eu só tinha... É, eu só tinha ouvido falar, né? Nunca tinha provado. E aí ele... Vai, Arli, um chimarrão aí. Eu disse assim, claro, cara. Bora. Aí ele disse assim pra mim, eu vou colocar aqui um pouquinho de açúcar. Porque ele... Margo, de repente, não vai gostar. Aí eu provei. Não, deixa eu provar amargo. Aí eu disse, ah, cara, é um chá, né? Aí ele falou, não, não, coloca um pouquinho de açúcar. Aí ele colocou um pouquinho de açúcar. Eu tomei aquilo ali. Cara, eu já... Começou já... Durante o dia ali, eu já comecei a ficar alerta, né? E aí eu... Tudo bem. A gente foi pro jogo à tarde. Cara, o que eu corri nesse jogo? Um calor no campo, né? Que é ali em Belém, ali no estádio. A gente soa bastante. Só que eu aguentei o jogo 90 minutos, correndo, correndo. À noite eu fui pra casa. E quem viu eu dormir? Passei a noite toda acordado. E aí eu ligo pro Luiz, no meio da madrugada, e disse, ô Luiz, o que é que tinha naquele chá ali, naquele chimarrão? Disse, não, cara, é a Eva mesmo. A Eva tem cafeína, tem isso, tem aquilo. E aí mantém a gente alerta. Aí eu, tudo bem, joguei bem no jogo, né? Diz assim, tá certo. Próximo jogo eu quero de novo, né? E assim, viciou, né, cara? E não sai no antidope, né, gente? Não sai. Não tem problema que não sai no mate. Não. Porque o mate realmente, gente, as propriedades da erva mate são muito, muito. Com certeza. E tem muitas propriedades, né, benéficas, né? E por isso que os índios, né? Os índios já tomavam o matezinho pra ficar esperto. Foi daí que veio esse negócio aí. E quer dizer, então, que tu é um cearuxo, um cearense gaúcho. Sim. É, cearuxo. Tu prefere churrasco ou tu prefere as comidas do Ceará lá? O que é lá que come lá? Tem muito marisco, né? Eu também gosto muito do marisco, do peixe, do camarão, da lagosta, né? Ah, fruto do mar. É, fruto do mar. Tem o nosso tradicional baião de dois, né? Inclusive... Tem a música? É. Tem um ritmo, né? Tem. E, inclusive, no Mundial, no final do Mundial, entrevistei ali, né, o repórter ali, e me perguntou, e agora, depois dessa conquista, você vai pro Ceará? Você vai pro Rio Grande do Sul tomar um chimarrão? Eu falei, claro, tomar um chimarrão e comer um baiãozinho de dois lá do meu Ceará. Ah, tu foi politicamente correto. É, dos dois ali, né? Tu falou da tua origem e falou de onde tu tava representando ali, tu tava representando a gauchada, né, Che? Sim, boa. Ah, meu Deus do céu, que emoção, hein? Por isso que tu é muito querido pela metade do Rio Grande, né, Che? O que é essa história lá do começo? Vamos contar a história toda. Isso, isso. Lá em Tixaramubim, eu tive a felicidade de ter uma prefeitura que dava muito esporte, assim, pra nossa comunidade. Então, eu participei de basquete, de vôlei, de futsal. Então, eu era uma criança muito ativa. E, aos poucos, eu fui me destacando no futsal. Aos poucos, eu fui jogando no campeonato regional de campo. E aí, eu comecei a me destacar ali. Então, esse repertório motor foi me ajudando. E aí, começou a despontar, assim, os times da capital a me ver jogando ali, né? E aí, eu tinha uns parentes da Refesa, que é o Ferroviário. E aí, a partir daí, eles já disseram, ó, Jardim, tu vem jogar no Ferroviário aí. Mas tu foi pra jogar ou tu foi pra ser o piloto de... Maquinista. Maquinista. E aí, esses meus parentes, eles eram assim, cara... Ferroviário já é em Belém. Já é? Não, isso é em Fortaleza. Nós estamos no Ceará, né? Ah, é que eu sempre confundo o Ceará com... É que Belém é, claro, Belém é onde nasceu Jesus, né? Tá, eu falo. Belém foi depois, quando eu me destaquei no Pai Sandu. Ah, tá. Belém é o Pai Sandu e Fortaleza é o Ferroviário. Isso. E aí, eu me destaquei ali, esses meus parentes, que era da Refesa. Me viram jogar ali e disseram assim, Jardim, quando tu completar 18 anos, porque a minha mãe, ela era meio que me levava ali na rédea. Eu disse, não, Jardim, você só vai pra capital jogar bola quando você terminar o ensino médio. E aí, esses meus parentes disseram assim, Jardim, quando tua mãe te liberar ali, depois do ensino médio, vem jogar aqui no Ferroviário. E assim foi. Quando eu terminei o ensino médio ali, o segundo grau, eu fui pro Ferroviário. Tu vê, nós temos em comum. A gente foi pro Ferroviário e o meu time, meu time, que eu vou confessar agora, eu nunca confessei, quer dizer, já confessei, mas eu vou confessar de novo, porque aí a gente confessa, cada vez que eu confesso dá um ibope no vídeo. Mas tu sabe que o pessoal diz, ah, mas o guri de Uruguayana é colorado. Porque a gente já entrevistou o Dunga, né? Acho que é o capitão do Tetra, que faz um trabalho social maravilhoso com a seleção do bem, tu conhece, né? E aí a gente entrevistou o Dunga. Pois olha, aí a gente não entrevistou nenhum jogador do Grêmio, que não teve oportunidade ainda. Ah, agora eu falei com o Dinho, essa semana, e o Dinho quer fazer também com a gente aqui uma conversa. Então também vai ser importante chamar o Dinho aqui. Claro. Mas aí, né, agora eu tô falando com o Yarli. Aqui, ó, recém conquista do título. E eu venho falar, por isso que eu tô falando com o Yarli, né, não é? Eu não sou colorado nem gremiço, eu sou ferro carril, quero deixar registrado aqui. Não, porque tem corneta, né? A pessoa vai ficar, ah, só entrevista, não sei o que lá, só entrevista colorado. Então já vou avisar aqui, ó, o Dinho já tá programado, não é o Dinho Ouro Preto e nem o Dinho do Mamonas, é o Dinho que jogou no Grêmio. Aquele que dava uns carrinhos meio fortes. Ah, aquele ali era, tu era violento assim, de dar... Ah, eu tinha raça, né? Mas tu jogava no ataque. Eu era no ataque, mas eu tinha raça. No ataque não tem essa característica de marcação, né? É, mais de passe, mais de drible. Tá, mas vem cá, tu começou no Ferroviário daí aos 18 anos? Isso, comecei no Ferroviário. E aí, e aí eu comecei a me destacar, joguei o campeonato estadual, e um grupo de espanhol me comprou e me levou pra Espanha. E isso aí foi muito importante. Tu ganhou grana? Ganhou um pouquinho. Na época era pouca grana. O Ferroviário ganhou a maior parte. Mas isso aí foi importante. Aí tu foi pra Espanha? Fui pra Espanha, porque eu tive, como treinador, Vicente Del Bosque. Del Bosque é aquilo da... É, da seleção, da seleção... Ah, não, pensei que fosse aquele que tinha comprado com os bosques. Isso, da seleção espanhola, campeão mundial. Ele que era o treinador do time... Ele é o time B do Real Madrid. Tu foi pro Real Madrid? É, fui pro Real Madrid. O B, mas o Real Madrid, né? Era o B. Que tinha no ataque Samuel Eto'o, que é um camaronez, cara que jogava... Jogava no teu time? Jogava no meu time, tava iniciando junto comigo ali. O Raul, que é um dos maiores artilheiros do Real Madrid. Casilhas no gol. Também jogaram o time. Tudo comigo nessa geração. E no time principal, tinha Roberto Carlos, Redondo, Sucke, Miatovic, Sidoff, né? O holandês Sidoff. Esses negócios de nome assim, eu vou ter que falar, não sei. Eu tô meio traumatizado com a Coássia, que é o Modriche, o Levit, o Nescovich, o Tengenit, o Gastrite, pá, pelo amor de Deus. E esse aí era o quê? E tinha o Redondo também, o que que é? O Redondo era um argentino, canhoto, um cara muito habilidoso, né? Quem tava meio redondo agora é o Fenômeno, né? O Ronaldo Fenômeno. Que eu joguei no Corinthians com ele também, né? É mesmo? É, Ronaldo. Mas ele não era redondo na época, porque agora ele também é redondo. E mesmo o Redondo, ele era craque, viu? Ele era craque. Fazia coisas com a bola. Até o nome dele, na época, antigamente era Ronaldo Fenômeno. Isso. Agora é Ronaldo Redondo. Esquivaram ali, né? Mas é gente boa. Ô, Ronaldo, Ronaldo, aí um abraço também, ó. Pode, se quiser, comparecer aí também no nosso Matizinho. É, e tomar um Matizinho, né? E tomar um Matizinho, né? E também fica a dica aí, se quiser. Deve estar nos ouvidos, né, Chiquinho? Com certeza. Todo mundo assiste o Matizinho, Chiquinho? Ah, esquivaram. Se não assiste no visual, assiste lá no Spotify, não sei o que lá. Bueno, vai ver cá. Daí depois tu foi pra Espanha. Daí tu foi... E depois lá tu jogou no... Daí depois lá, como é que tu fez? Depois tu voltou pro Ceará. E aí, isso eu voltei. Porque como eu não tive a oportunidade de subir, porque tinha muitos estrangeiros, eu tive que voltar. E um das minhas vontades de pequeno ali no Ceará era jogar no time do Ceará. E aí deu essa oportunidade de eu vir pro Ceará. Porque o Ceará era o melhor time, o maior clube do Ceará. Isso. Mais importante do que o Ferroviário. É, maior do que o Ferroviário. O Ferroviário era a terceira força ali. Tava o Ceará, o Fortaleza e o Ferroviário ali. Entendi. Aí tu foi pro Ceará. Aí tu veio pro Ceará. Isso. Eu vim pro Ceará. E aí tu tinha lá um... Mas tu jogou com os Ferroviário, né? Até fizeram um trio de artilheiros. Isso. Sérgio Alves e Mota. E ali, os três eram os Ferroviários. Eram os três. E é considerado até hoje lá o maior ataque de todos os tempos ali do time do Ceará. Porque o Sérgio Alves, se eu não me engano, ele fez 57 gols nesse ano. Brigando na artilharia mundial. Então é isso. Quem é ele? Sérgio Alves. Sérgio Alves é um baiano, né? Jogou no Bahia. E vocês três eram os... Faziam gol eram vocês três. E aí esse ataque aí era imparável, né? Morreu de fazer gol lá. Era um ataque de asma. E o Mota era um guri que tava surgindo, que depois foi pro Cruzeiro. Jogou no Cruzeiro depois. E era um guri que tava surgindo, que, cara, era uma grande promessa. Foi uma grande promessa. Tu no Ceará virou ídolo. Virei um ídolo, né? E vocês ganharam o estadual em cima do Fortaleza. Ganharam o estadual em cima do Fortaleza. Aí sim, né? Aí a régua subiu. Aí a torcida, ela marca muito, né? Ao torcedor. Quando tu ganha um título em cima do rival, quando tu vence o rival, quando tu não perde clássico. Isso é bom pro atleta. Me fala, Chico. Pro atleta. Então o Ceará e Fortaleza eram um clássico. Isso. Aqui tu viveu o Grenal. Isso. Depois tu viveu da... Tu também lá... Tu já passou por... Boca. Boca e River. O Paysandu com o Remo também, um clássico muito forte. Muito... Boca e River. O Madrigo com o Barcelona também, né? É, também. Na verdade, de todos esses clássicos de maior rivalidade, qual é o que tu acha que tem mais rivalidade? Cara, aqui no Brasil é o Grenal. É mesmo? Aqui no Brasil, o Grenal, ele é muito forte. Na Sul-América, eu digo que é o Boca e River. Mas no Brasil, o Grenal, ele representa mais, né? O povo é mais... É, porque no Rio e São Paulo tem... Tem vários ali, né? Cinco times importantes, né, Chico? Isso. Então aí não consegue ter uma... Eu falo Palmeiras e Corinthians, mas não tem. O que poderia se aproximar seria o Cruzeiro e o Atlético Mineiro, mas também não chega a ser. Exatamente, de quantidade. Aí, claro, hoje, o Ceará e Fortaleza, os times ali que estão em primeira divisão, e aí ganhou uma proporção muito grande, Ceará e Fortaleza. E então, assim, você vê que todos os estádios é lotado. A média de público ali é muito alta desses dois times. Lá em Uruguaiana tem rivalidade também, viu, Chico? Lá tem um time lá e foi o, acho que, o primeiro time do Brasil, né, Chico? O Uruguaiano Futebol Clube. E tem o Ferro Carril, né, Chico? Então aí lá também, lá os próximos bichos pegam. Pessoal, vou treinar esse Ferro Carril, né? Tu já pensou? Já pensou? Ah, se tu vira lá, e eu, barbaridade, Chico, impressionante. E onde tu passou, tu virou ídolo. Ídolo e capitão. Sempre teve uma liderança, como se diz. Pois é. Eu te digo assim, cara, eu sou um abençoado porque é uma história, assim, de muita dedicação. Eu era muito profissional no que eu fazia. E isso foi, Deus foi me abençoando, né? Foi me abençoando com títulos, com respeito, com representatividade, né? Com os próprios atletas me escolher ali como o capitão, como líder. É, isso aí é uma questão de comportamento da pessoa, né? Não adianta tu ter empatia, né? Como se diz, todo mundo tem que acreditar no que tu fala. Tu foi tomar chimarrão lá com o cara lá, tu deu uma força pro Gaúcho, que tava lá também. Aí ele já ficou teu amigo. Que bacana. Mas aí tu saiu do Ceará e foi pro Paissandu, mas aí com o objetivo de participar da Libertadores, é isso? Exatamente. Tu saiu do Ceará e foi pra... Falta o que foi? Pará. Isso, pra Belém. Pra Belém. Que é o Paissandu. Inclusive, eu chego em Belém, né? E... Fui recebido meio que hostil, assim, sabe? O pessoal, ah, não, jogador que vem lá do Ceará, time de segunda divisão, que tava na época, né? E aí, não, 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 nós não queremos esse tipo de jogador, não. E tal. Eu falei, calma, gente. Tô chegando. Existe muita rivalidade lá no Nordeste? Existe muita rivalidade. Entre um estado e outro? É. É mesmo? E aí, eu disse assim, calma, gente, eu tô chegando. Vamos trabalhar. E aí, com os primeiros jogos ali no Campeonato Paraense ali, eu já fui mostrando meu futebol, aí foi... A coisa foi acalmando, né? Aí, o torcedor disse, ah, não, cara, se baixinho, joga bola. E aí, a gente teve a felicidade de ser líder do grupo da Libertadores, né? O Pai Sandu. E aí, a gente pegou nas oitavas de final, o Todo-Poderoso... Boca ajuda. É, assim, é. Vamos de novo. E aí, nós tivemos a felicidade de pegar, ou infelicidade, naquele momento, felicidade pra mim, porque depois eu fui jogar no Boca, mas infelicidade porque era um grande time, era o time que era... Que tinha chance de ganhar... Que tinha chance de ganhar a Libertadores, o Todo-Poderoso. E foram jogar lá. E fomos jogar lá. Ganhamos dentro da Bomboneira de 1 a 0, mas no nosso retorno eles vieram e ganharam da gente 4 a 2. E aí, eliminou a gente. Mas lá na Bomboneira, tu jogou lá e vocês ganharam do Boca lá, cheio. Cara, histórico. Histórico. E tem uma história bem bacana. Quem é que marcou o gol? Eu. Bah. Tu marcou o gol do Pai Sandu ganhando do Boca dentro da Bomboneira e tu nem marcou o gol? Fui eu que marquei o gol. Porque será que depois o Boca te contratou? Pois é, cara. E tem uma história muito interessante que o nosso treinador, o Dario Pereira, que era um uruguaio, Dario Pereira... Que jogou no São Paulo. Isso. Pegou a delegação antes do jogo, um dia antes, e levou a gente para o Museu do Boca. Para a gente visitar ali o museu. Isso não era muito atípico, né? Isso não era comum. Você pegar... Tanto que... Turismo mesmo. A empresa disse, pô, vocês estão indo aí para jogar ou de turismo, né? E aí a gente foi e aí ele teve uma sacada. Vou colocar esses jogadores tudo dentro da bola que representa a Bomboneira. O som da Bomboneira. E assim foi. A gente entrou ali dentro daquela bola. Ah, tem isso no museu? Tem no museu. Você pode entrar e ouvir o som da Bomboneira. O som da Bomboneira. E aí tem os cânticos, a vibração alto. Ah, vocês fizeram um... Tipo, uma adaptação, né? Da pressão que vocês iam ter. E receber. Isso foi a sacada dele. Cara, ó, tá vendo você? É assim que vocês vão escutar lá amanhã. Ou maior. Inclusive, era maior mesmo. Duas vezes muito maior. É tudo assim, afunilado. É, todo mundo. Ele senta assim, todo mundo se mandou. E a Bomboneira, né? Se move ali com aqueles caras pulando, cantando, gritando. E essa foi... Na hora de bater o escanteio. Não, tem que ter proteção. Pede licença pro rapaz ali. Me dá licença aqui. Cerveja. Tira o pezinho aqui que eu preciso bater o escanteio. Não, é muita pressão. E a gente fez um tour dentro da Bomboneira. Conhecemos e tal. Depois a gente foi pro hotel e eu vou te dizer, viu, guri? Que aquilo ali ajudou. Ajudou porque tinha muita gente jovem no grupo que nunca tinha participado de jogos importantes. Eu já tinha jogado ali um jogozinho mais pegado, né? Principalmente na Espanha. Mas aquilo ali ajudou a muitos jogadores ali a tirar um pouquinho a pressão. E depois a gente fez um baita jogo. Ganhamos de 1 a 0 e entramos na história do futebol mundial. Se vocês foram lá conhecer o museu, descobriram todo, ouviram a torcida já dentro daquele, né, test drive que vocês fizeram lá. É. E aí depois vocês foram no jogo e... E cravamos eles. Mas que barra! E o Biante pegou e disse assim, cara, que baixinho esse pra jogar? Aí começou a ver meu histórico, viu que eu tinha jogado no Real Madrid, Vicente Del Bosco. E ele conhecia o Vicente, era um amigo, né? Então ficou aquilo ali meio que... E aí tu contratou? Me ajudou. E aí me contratou. Aí tu virou camisa 10 do Boca. Pois é. Tô falando da camisa... 10 não era dona. Pois é. Que peso, hein? É... Saiu o Riquelme. Imagina. Pá! O Riquelme foi pra Europa. O Riquelme era o 10, saiu, entrou... E ali, 10 do Boca. Camisa 10 do Boca. E é uma responsabilidade. Só que com... No terceiro... Na terceira rodada do campeonato, eu tive a... Uma atuação que é... Que é lembrada até hoje, né? Eu fui jogar contra o River Plate dentro do Monumental de Nunes. Opa! Cara, era muita gente. Todo o anel lotado ali tinha umas 60 mil ou mais. E a nossa torcida do Boca também. Tinha uns 10 mil atrás do... Do gol. E eu tive a felicidade de fazer um gol e a gente ganhar 2 a 0. Batalha fez o outro gol. 2 a 0 dentro do River Plate. Dentro do Monumental. E isso aí é um feito, né? Pra eles lá. O Tevis jogava lá? Sim, jogava. Jogava e o Tevis no ataque. Só que nesse jogo ele não jogou. Não jogou nem Tevis e nem Esqueloto. Por isso o feito foi assim muito representativo pra mim, né? Porque eu era o camisa 10 segurei meio time ali coloquei o time debaixo do braço e vamos lá. Mas era um time massa, né? Ganharam o Mundial daí, né? Ganhamos o Mundial contra o Mila do Kaká. Em 2003. Em 2003. Mila do Kaká, Cafu, Dida, Serginho. Cafu, Dida, aí tu tá de sacanagem. Não pode falar essas coisas aqui. É, Cafu, Dida, aí não fica bem esse troço. Olha aqui, ó. Aparece o Paulo Brito pegando os nomes que mandam pra ele e locutor. Ele fica lendo. E aí, Paulo, abraço. Ele tem aqui com a gente e ele perguntou. Feito! Tá muito legal, mas esquece do Paulo Brito também, tem que assistir lá. Mas aí o Cafu, Dida e tal, que negócio todo. Aí esses caras tudo jogavam. O goleiro... Maldini. O goleiro do Milan era o Dida. Aquele camarada tem dois metros de altura, eu acho, né, Chico? Não, e esse time aí é considerado um dos maiores Mila de todos os tempos, né? E vocês ganharam a final do Mundial em cima deles, Chico? Em cima dele. Nos pênaltis? Em cima do Milan. Nos pênaltis. Não fizeram que nem o Brasil fez com a Croácia? Não. Nos pênaltis? Não. Que tochou ali? Cara, eu acho que o Neymar tinha que ter batido primeiro ali, né? Pra dar logo... Olha aí, ó. Ó, menino Ney. Ó. Te posiciona, né, Xê? Pega a bola debaixo do braço. Quem é que manda na hora de... Cara, é estratégia ali, né? No momento. Mas é o treinador. Eu acho que... Vamos botar culpa em quem? Só quero saber o seguinte, não vamos botar culpa em... No Tite ou no Neymar? Que deixaram aquele piá bater sem experiência. Bateu primeiro. Não, eu acho que... É, foi o Rodrigo. Mas é assim, ó. É uma estratégia de... Na hora lá, que quem tá melhor... Às vezes, tu tem até uma noção de quem vai bater, mas na hora lá, quem tá melhor, quem tá com mais confiança, né? E o Rodrigo é um guri que tem confiança. E aí, eles assim, ó, gente, quem começa batendo? Ah, vai o Rodrigo, depois vai fulano, vai secando. O Neymar, como já deu certo nas Olimpíadas, fica por último pra bater... Ah, pra carregar a bola na Volta Olímpica. É, não sei, não sei, mas... É uma estratégia que se monta, né? Estratégia que ele montou pra ele ficar no holofote. Será que isso é... Pois é, mas numa Copa do Mundo, cara, que normalmente os jogadores que vão bater não vão perder pênalti, é difícil. Principalmente os croatas que já têm uma experiência de pênaltis. então era pra ter... Era pra ter mudado ali a... A ordem, né? Os mais experientes primeiro, de repente... Mas nessa hora, o treinador tem voz e chega lá e... Ô, bate tu aí, rapaz, eu tô percebendo aqui e aí... Tem, tem. Pode? Tem, tem. Ou o próprio jogador, tipo Casimiro, Neymar, que são os mais experientes, fica... Não, não, pera um pouquinho, vamos fazer o seguinte, como é que essa decisão é ali na hora? É na hora, é na hora. O treinador, como o Tite, que eu conheço... O capitão, decide também, né? É, o Tite que eu conheço foi... E nesse momento aí ele é bem... Ele é bem... Tranquilo, nesse... Sim, tão tranquilo que quando terminou o jogo você foi pro vestiário. Infelizmente, né? E você foi pro vestiário. Mas vem cá, tu vai ser técnico futuramente, né? E aí tu vai pro vestiário na hora que o time perde ou tu vai querer... Vai dar... Consolar os apelos. Pois é, cara. Olha aí, tô te deixando e sair a jogo. É assim, o momento da emoção ali, né? Do sentimento ali, cara, às vezes... Cada um tem um sentimento, não dá pra julgar. É, e o Tite é um cara muito do bem, né, cara? Não dá pra julgar. E Caxê, e no Boca, daí do Boca, só pra gente seguir nosso... Isso é 2003, mais ou menos, que tu ganhou o campeonato. Isso. Aí dali do Boca, nós estamos na Argentina, tu vai pro México. Vou pro México. Porque tu foi lá pra tequila? O que que seduziu lá no México? As mexicanas? Ou a tequila? Ou o que foi? Ou o dinheiro? É um pouco de tudo, né? Grana, grana. Money, money. Encheu os bolsos de dinheiro. Isso. O México, ele era um... Ele tava num momento muito... Bom em termos financeiros, assim. Os clubes estavam levando muito jogador pra lá, pro campeonato. E aí eu já tinha 31 anos. Aí os nego tinham que botar uma grana. O Argentino, o Boca, eu queria renovar, mas não tinha. Tu foi campeão do mundo, cheio. Com o Boca, com 31 anos. Isso. Olha só. E aí o Boca não tinha muita grana, tal. Naquele momento... Mesmo sendo campeão do mundo. Mesmo sendo. E aí veio essa oportunidade, foi bom também pro Boca, e aí houve esse negócio. Tipo assim, na época, tu foi ganhando o dobro, três, quatro vezes mais? Era. Cinco vezes mais. Cinco vezes mais. Tem condições, né? Até eu. Que hoje é... Ganha os meninos da base. Hoje a coisa desandou, né? Financeiro. Era muito dinheiro na época. Mas hoje não representa muito. Não representa muito. Pelo mercado profissional, hoje é outra. Hoje tá bem. Não tem piá hoje de... Quantos anos que eu começo já a fazer contrato? 16 anos. Não, mas tem guri de 10, 12 anos que a gente sabe que já tem... É, mas profissionalmente é a partir dos 16. Tá, profissionalmente. Eu tô falando na prática. Mas já ganha uma ajudinha de custo, né? Como é que funciona isso aí? O guri com 10 anos já assina algum pré-contrato, a família? Eu acho que a partir de 14 já começa assinar ali o... A gente vê cada história aí de guri de bar. O cara nem nasceu ainda e o pai já tá assinando um contrato. O pai tá louco? Não, mas tem essas aberrações aí, tem. Tem, né? De piada, de 8, 9, de jantão. É um prodígio. De repente o clube diz, ó, te dou aqui, pai. Traz ele pra cá, vem morar aqui. É, já dá uma infra pra família, a família já fica por ali, né? Tem algumas coisas por aí. Que barba. Tá, mas daí do México... Qual é o time lá do México? Dourados. Inclusive o Maradona treinou o Dourados. Treinou? Treinou. Como técnico? Foi treinador, foi, do Dourados. Dois anos seguidos. Nessa época não? Não, nessa época não. Já agora, antes do falecimento. Antes dele morrer. Ah, que bom. Antes dele morrer. Treinou. Sorte. E o Chico, ele fala uma coisa. E depois do México, como é que tu veio pro Inter, né, Chico? Isso aí... O troco de quê? É. De grana? Não, o Fernando Cavalho, né? Fernando Cavalho, nosso presidente. Ele já me acompanhava, né? Já me acompanhava, já me cuidava ali. Ah, eu já tava no truque. É, tava no radar. Tava no radar dele. Porque o dirigente, ele tem que tá ligado no que tá acontecendo no mercado, né? Ainda mais com essa globalização, né, Chico? Isso. O camarada tá aqui, ele pega, opa, tem um senegalês lá que tá batendo uma bolinha. Opa! E aí, ele tava montando esse time de 2005, né? Um time que ele começou a montar ali em 2004. Aí foi chegando gente, Fernandão, Clemer, né, o Tinga, o Alex. Aí eu cheguei depois. Ah, tu jogou no Inter quando o Tinga tava? Não. É, não? Não. O nosso, o nosso grande Tinga, né? Sim, sim. Da Restinga. Mas ele tava no teu time? Tava. O Tinga tava, então, lá no... Jogando. Jogando. Tava. Quase que eu caio. Ele curgou. Tá loucuro. Obrigado, ele curgou. Ele me largou, eu sou do Tinga. Que barbaridade. Grande figura. Tinga, só falta tu, meu galo. Vem aqui. Não, só falta tu não, faltou um monte de gente. Mas o Tinga, a gente tem que trazer o Tinga aqui. Pois é. Mas o Tinga, grande personagem. Ele jogou no Grêmio e jogou no Inter. Então, daí eu fico mais ou menos... Aí a torcida do Grêmio... Todo mundo gosta do Tinga, cara. As duas torcidas gostam dele. Além do que, assim como o do Tinga, eles fazem um trabalho social. Social, muito. Sensacional, né? Lindo, lindo, lindo. Ah, final do ano, agora vai ter uns eventos lá pra comunidade lá, que eu quero ver se eu participo também. E o Kaxé, e o Klemmer tava junto. O Klemmer tava junto. Já conhecia ele, né? Já conheci o Klemmer. Já conheci o Klemmer. Da onde? Lá do Feoviário. O Klemmer foi goleiro da minha época, lá do Profissional. Ele também é cearense? Ele é maranhense. Quase todo mundo lá é maranhense. E outra, eu aprendi da sequência no chimarrão com o Klemmer. Tu é? Porque o Klemmer, quando eu cheguei aqui, ele já andava com a cuiazinha debaixo do braço. Ah, ele chegou assim. Todo canto. Ele era muito mais tomador de chimarrão do que eu. Ah, quando tu chegou aqui. Mas na Argentina também, né? Sim, na Argentina eu tomei também. Na Argentina é chimarrão, né? É. Aqui, o Klemmer disse, ó, vamos tomar. E tava sempre fazendo o chimarrão ali no vestiário. E às vezes que eu não levava o meu, tava ele lá. Ia na casa dele, tinha chimarrão. Ele é... Muito mais do que eu. Tá. E o Abel, que era do técnico? Abel. Abelão. É. Paizão, né? Que baita cara, viu? Que baita campanha que vocês fizeram, né? Campanha, né? E 2005, teve aquele probleminha ali, né? Era pra gente ter sido campeão brasileiro. Que problema? Aquele jogo... Virada de mesa? É. A gente teve que jogar vários jogos de novo. Ah, isso mesmo. E aí no jogo contra o Corinthians teve problema do pênalti, né? Ali que não foi dado. Pô, deixa eu dar um spoiler aqui. Um spoiler não. Vou dar um recado aqui à Silvelê, né? Minha patroa é que fica cuidando dos botãozinhos ali, né? Sim. Viu, Checo? Então é o seguinte, ó. Isso aqui vai gerar um corte. Não temos que gerar um corte. Tu tá dizendo, o Yarley tá dizendo que o Inter foi roubado em 2005. É mais ou menos isso, Yarley? Nossa. Cara, assim... Dá o corte, dá o corte, Yarley. Cada qual tem... Toma suas conclusões aí. Então o Yarley sugeriu, ele botou um ponto de interrogação... Que a tomada de decisão do juiz podia ser outra. Ah, mas aí é interpretação, né? É, interpretação. Então deixa assim. E foi em cima do Tinga, ó. A gente tava falando do Tinga, eu me lembrei. Em cima do Tinga o quê? O Tinga, o lance. O que que foi? Teve um pênalti? É, foi uma entrada violenta do Fábio Costa, né? Em cima do Tinga, né? E aí ele não deu... Não deu pênalti. E ainda expulsou o Tinga. Mas que barra... Aí, cara... Aí... O Tinga tava louco, né, cara? O Tinga tava bem louco, né? Quando isso... Tava. Mas tu falou que tinha o Cafu, o Dida, jogando lá no Mila naquela época. Então o Tinga tava aqui na época que tu... É isso que... Bárbara, né? Vou parar de falar essas coisas aqui, daqui a pouco eu não vou falar um palavrão aqui. Tá, e aí acho que aquela campanha bacana. Inclusive o Pedro Ernesto, né? Que também esteve aqui. O grande Pedro. Pedro Ernesto de Nardim, o grande cantor... Não, o grande narrador. Eu sempre confundo ele como cantor e narrador. Eu nunca sei se ele é mais cantor ou mais narrador, né, Xê? Mas ele disse, Xê? Ele... Ele... Como é que ele... Ele narrou o jogo da Libertadores de uma forma eloquente, né, Xê? Eloquente, não. Inclusive no gol do Sobs, aquele... É um marco, né? O Sobs também tava, né? Sobs, sim. A Libertadores foi o grande cara, né? O jogo nosso lá contra o... São Paulo. O jogo nosso lá contra o São Paulo, lá no Morumbi, ele fez os dois gols, né? Foi que o Pedro Ernesto falou... É. Tem a narração, grande narração. Que ele rasgou a camisa. O Inter rasga a camisa do São Paulo. Eita. Que narração. Pisa em cima dela. Que narração ali. Rapaz. Ele tava contando... Eles vieram mordidos, né? Pra jogar aqui no Beira-Rio. Ele tava contando aqui que deu um rolo aquele negócio que ele falou, rapaz do céu. A torcida colorada adora, né? É, adorou. Mas o Morumbi... Eles vieram mordidos aqui pra jogar contra a gente aqui. Foi um grande jogo, tá? O Clemens teve que salvar a gente ali. A narração foi... E o grande Fernandão fez o gol, né? Do título. Ele ter se entusiasmado em ter feito isso e eles terem vindo mordidos atrapalhou vocês ou... Claro, né? É um... A gente já sabia que o jogo ia ser difícil. Se tratava de um grande time, né? Como o São Paulo. Era o atual campeão mundial. E ainda com sangue nos olhos, né? Nos olhos. Só que aqui dentro de casa a gente era muito forte. No Beira-Rio o nosso time do Inter dificilmente perdia. Escuta as narrações assim de Galvão Bueno, de Pedro Ernesto, da partida que tu jogou? Sim. Depois a gente vê os melhores momentos, né? Vê os melhores momentos, tal. E essas narrações, elas são... A narração do gol do Gabiru contra o Barcelona... Foi. Gerou até esse livro, né? Gigante Ali. Foi dali... Foi devido a isso. Quando o Galvão Bueno fala gigante Ali. Olha aqui, ó. Nós não mostramos ainda, mas eu vou mostrar aqui, ó. O livro Gigante Ali. Então isso aqui é um... Quem colocou esse nome foi o Galvão Bueno. Foi o Galvão Bueno. Na narração eu disse assim, opa! Deu uma deixa, né? Ah, que legal. Mas depois tem uma outra escrita aqui atrás aqui. Tem. Se vier da metade da taça para o Yarley. É. Também foi o Galvão Bueno que falou. Também foi ele? Também foi ele. Nessa narração? Nessa narração aí. E aí eu fui pegando os cortes aí, né? E o que mais que falam de frases assim daquela época? Ah, cara, o torcedor clorado lembra muito do Puyol, né? Do lance, do gol. Deu uma caneta. Como é que foi o lance? Ah, o Puyol está procurando até hoje, coisa assim. Como é que foi o lance? Cara, o lance teve um chutão do índio. Aí teve duas disputas de cabeça. Aí a bola cai no meu pé. No momento que cai, o Puyol está próximo aí e vem... Está direito ou para a esquerda? Direito. Vem para tentar parar a jogada. Só que eu firmei. No que eu firmei, eu mudo a direção colocando a bola entre as pernas dele. E aí gera uma jogada de três jogadores contra dois. Está o Belete e o Puyol, Gabiru pela esquerda e Luiz Adriano pela direita. E todo o Colorado não entende por que eu não dei para o Luiz Adriano. Que era o centroavante. É. E o Gabiru era reserva. É, o Gabiru aqui, todo mundo meio que, né? Cabreiro com o Gabiru, e tal. Gabiru era também cearense? Alagoas. É de Alagoas. Claro, paritário. Todo mundo gosta de Alagoas. Não, acerto uma. E aí... A gente chama de cearense e é Maranhão. Não, mas é uma confusão. Tem muita gente ali. E aí o... Aí o Gabiru que tinha entrado fazia pouco, né? É. E entrado no lugar do Fernandão. Bom, então ele foi predestinado, né? Predestinado. No lugar do grande centroavante para fazer o gol. Exatamente. E aí tu, em vez de dar para o Luiz Adriano, tu... Dei para o Gabiru, porque o Gabiru, cara, estava melhor colocado. Estava na frente praticamente do gol. Não tinha por que eu dar para o Luiz Adriano. Não tinha. Eu tive medo de dar para o Luiz Adriano e de repente gerar um outro lance. E ali não. Nós estamos na cara do gol. Tem que ser gol. Quando ia acontecer outra vez, né? De... De um ataque ali ter aquela... Superioridade, né? Isso aí foi em que minuto? 35 do segundo tempo. Quando o Fernandão já tinha saído. Quando o Fernandão já tinha saído. E ele saiu e deu a abraçadeira de capitão para ti. Foi. Na hora tu era o capitão. Na hora eu era o capitão. Inclusive, eu tomei essa decisão, né? De levar a bola para o lateral ali. Comecei a prender a bola na lateral, que foi importante naquele momento, porque o Barcelona estava todo mundo acelerado, doido para empatar o jogo. O Naldinho... Depois que... Aos 35 do segundo tempo... Do segundo tempo. Tinha 10 minutos, Xê, para segurar o resultado de 1x0. Pois é. Aí tu teve que administrar. Administrar. Para o lateral. Será que não foi isso que faltou no Brasil? Opa! É, também acho. Ah! Porque faltava também pouco tempo, né, Xê? Faltava pouco tempo. Faltava 5 minutos para o Brasil. E aí não souberam fazer essa... Não tiveram essa experiência... A catimba, né? Essa cancha de segurar a bola no ataque, né, Xê? É importante, né? Não o antijogo, mas tu segurar a bola, prender, né? Mas isso aí é um pouco da experiência de jogador de futebol do futsal, né? Também. Que te dá essa... Joguei, joguei quando... Muito tempo, né? Isso aí tudo é experiência. Prendia, tinha essa... Essa característica de prender a bola. Isso aí... Aí tu vem com a experiência, né, de já ter jogado em grandes clubes, já ter sido campeão do mundo, ter feito lá na base, lá, o futsal. Isso. Aí entra tudo em cena, né, Xê? Exatamente. Tava sendo o capitão... Isso aí tudo são repertórios, né? Experiência, né? Que é involuntário, né, Xê? É. Quando tu vê um jogo tenso, faltando 10 minutos, e aí teve a falta do Ronaldinho, né? Tem a falta. O Ronaldinho era... Você tava jogando contra o Barcelona do Ronaldinho Gaúcho. Eu não digo o Ronaldinho Gaúcho, eu digo o Ronaldinho. Sim, sim. Eu não preciso dizer que ele é Gaúcho. É, não, mas o Ronaldinho era o melhor jogador do mundo, cara. O Deco era considerado um dos melhores também. E era aquele time ali, era sensacional. O Deco era aquele... Brasileiro... Luso. Português, né? Português, né? É. Vincaxi, qual foi o maior jogador do mundo pra ti? Foi ou é? Do mundo? É, todos os tempos. Pelé, não. Pra mim, Pelé. Pelé, aí vem Maradona, aí tá ali... Pelé, Maradona e Arlen, depois quem é o quarto? De clubes, eu tô aí na briga, né? Quem que tu acha, assim, um cracaço? Messi. Messi? Messi. Neymar também. Neymar. Eu acho que... Falta um pouco mais dessa administração dele, assim, mas... Essa frieza do Messi aí... E, claro, a gente tem que citar também a disciplina do Cristiano Ronaldo, né? Tu imagina um Neymar disciplinado como o Cristiano Ronaldo? Como é que seria? Ah, Deus do céu. Seria... Esse ia estar... Sucessor, né? É, mas daí o cabelinho dele ia ser sempre o mesmo, né? É, verdade. Não troca, não muda de cor, não pinta, não faz, não sei lá. E, Cachê, tu ganhou no Mundial de Clubes a bola de prata, tu ganhou. Ganhou de prata, isso. A de ouro foi pro Deco. Foi pro Deco. Exatamente pro Deco. E era um cracaço. Não, um cracaço, né? Ele era da seleção portuguesa, né? Isso. Aí gerou essa discussão de por que que eu não fui o melhor, né? Aí que tá o corte. Injustiça. E Arley deveria ter ganho a bola de ouro do Mundial de 2006. Que ganhou de prata, que já é bastante. Mas aí o Deco que foi. Como é que ele? E o de bronze. Que ganhou o time. O time que ganhou o campeonato. Ele que deu o passe do gol. Ele que administrou os 10 minutos final ali, segurando a bola. E aí o cara não ganha a bola de ouro, Cachê? Hein? Não, e... Injustiça. Quem foi o de bronze? Quem foi o de bronze? Hein? Ronaldinho Gaúcho. Cara, eu tô ali, né? Meu Deus. Tô no meio do Deco e do Ronaldinho. Eu tô na briga ali. O Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho. Vou chamar só do Ronaldinho, porque eu acho que ele não... Porque pra mim é um... Também tá entre ali os cinco maiores do mundo. De todos os tempos, né? Mas ficou em terceiro, né? É, nesse jogo aí. Nesse jogo aí. Nesse jogo aí. Ele tirou bronze, né? Quem foi o Prata, ó. Tô entrevistando o Prata, né, Chico? Então fica a dica aí se o Deco, que depois o Deco enveredou pra fazer pia e louça, eu acho, né? Não tem umas pia, Deco. Mas aí, Chico, o Deco, se quiser vir aqui, também tá convidado. O Ronaldinho, se quiser vir aqui também participar e falar sobre esse assunto. Já vou deixar aqui uma polêmica, né? Quer vir falar sobre a Bola de Prata, a Bola de Ouro? Também tem acho injustiçado? Pode vir falar aqui. Pode vir aqui. Pode vir aqui. Aqui nós estamos. É o cara cara com o Gabi aqui. O Mau Mate. Gabiru, né, Chico? Tinha que trazer o Gabiru aqui também. É, o Gabiru, cara. Gabiru, cara. Eu não sei se ele vai falar muito, né? Ah, é? Não fala quase nada, né? Ele não vai falar, é? Não. É meio Borghettinho pra falar. É. É o Borghettinho. O Borghettinho, não sei o que trazer o Borghettinho aqui também, Chico. Isso é. Eu já falei lá com o Marco lá, o irmão dele lá, mas vamos ter que trazer o Borghettinho aqui pra falar uma hora com ele aqui. É. Resenha seria o perdigão. Imagina. Pá, Maridão. Não, mas aí não vai ficar muito colorado o negócio aqui. É, é verdade. Não dá. Nós vamos trazer o Tinga, já tem que ter o compromisso com o Tinga, que já tá convidado. O Dinho. O Dinho já foi convidado também, vem aqui. Tem que vir, viu, Dinho? Eu acho que vamos trazer o Darley também, por conta da história dele, pelo futebol, né? O Mãos de Deus lá, achei o cara mais importante, o goleiro mais importante do Grêmio. Tem uma história muito bacana. Então tá, vamos ficar nesses boleiros aí, que já tá de bom tamanho, certo? Então fica o Dinho. Nós já tamo invadindo aqui, né? O podcast, o matcast aqui. Nós já tamo dando o palpite aqui de quem vem aqui. Não, e a pessoa que tá aí, ó, tá assistindo, já deixa o comentário lá também. Ó, eu queria que... Já se inscreve, né? Se inscreve. Se inscreve no canal aí. Ó, sabe tudo. Tem que se inscrever no canal. E tá o sininho também, né? O sininho pra... Sabe tudo, né? Até nas redes sociais, né, xe? Que barra, né? Tá, bem, me fala. E quando vocês chegaram no aeroporto, me fala o que foi aquela loucurada. Acho que me lembra até hoje. Aqui tinha bombeiro, tinha tudo. Aqui no livro, viu, Guri? É um diário. Então tem desde a nossa saída daqui de Porto Alegre até esse nosso retorno aí. Cara, ali na base, foi impressionante o que eu vi ali de gente. De soldado, e depois acompanhando a gente no trio ali, no corpo de bombeiro, né? Era moto, era gente bicicleta, a pé, correndo. Foi uma coisa impressionante. Até a gente chegar no Beira Rio. E aí no Beira Rio foi uma festa, né? Tava muito quente. Tava até sentindo a... Muito quente. Rainha da festa da uva desfilando naqueles carros. Olha. A Miss Brasil. Miss Brasil. Tava sentindo a Miss Brasil, né? Caminhando, aquele caminhão de bombeiro e a massa toda ali. Que loucura, né? E eu... Teve gente que foi do aeroporto até o Beira Rio, cheio, seguindo vocês, correndo, né, cheio? Por, por, por. Deve estar descansando até hoje. Pelo amor de Deus, é uma pernada, né, cheio? É uma pernada. Ali deve dar uns 10 quilômetros, eu acho. Isso. E num dia tão quente como era, né? Um dia muito quente e... É tanto que... Teve... Mangueira lá, chuva pra galera ali, né? Ah, os mangueiros. Mas me fala uma coisa, cheio. Daí tu tem aqui, tem depoimento de vários... Sim. Vários atletas, né? Cheio, tem aqui do Sobis, tem do Fernandão também. Do Fernandão, por favor. E o Fernandão, cheio? Como é que foi essa perda do Fernandão? Cara, irreparável, né? Fernandão, até... Tempo atrás, eu não conseguia nem falar, né? Hoje eu falo de alegria pra gente relembrar o grande cara que ele foi, né? Vocês tinham relacionamento fora esta campo? Isso, a gente tinha. Ah, a família, essas coisas. Sim, sim, sim. A tua família morava aqui? Morava aqui. Na época... A gente cresceu ali junto, os meus filhos, os filhos dele, né? Quantos filhos são? Eu tenho dois filhos. E ele também. E ele tinha dois filhos aqui também. E aí, a gente cresceu junto. O Fernandão é de Goiás. É de Goiás. Inclusive, quando eu saio do Inter, a pedido do Fernandão, eu vou jogar no Goiás. Ah, é? É. E aí, o Fernandão sai daqui, vai para a Arábia, e dá a Arábia. Ele treinou no Goiás. Aí, da Arábia, ele vai para o Goiás em 2009 para a gente jogar junto. E aí, praticamente, depois, a gente seguiu... Ele foi para o São Paulo e eu fui para o Corinthians. E aí, a gente separou. Mas ele foi um dirigente do Goiás, um treinador? Como é que foi o negócio? E aí, isso ele ainda estava jogando. A gente joga, a gente ainda estava jogando aí. E só que depois, ele volta para o Internacional como dirigente. Aí, daí ele volta para o Inter como dirigente. Mas, ele assim, no Camarim, no vestiário, ele tem um vídeo, cheio, dele falando, aquela tal da preeleção. É, não, isso aí foi no Mundial. Isso aí foi no Mundial. Isso aí é no Mundial. Ele faz um discurso, né, cheio? Ele sempre fazia, guri. Um baita líder, né? É, não, ele sempre fazia, todos os jogos, ele puxava a fila, a gente falava um pouquinho e aí ele vinha. E na hora que ele falava, cara, tu já saltava com a faca nos dentes. Tu sabe, cheio, que a seleção do bem, o Dunga, ele não perde essa mania, né, de ser um líder, de vestiário. Toda vez que tem ações lá, cheio, de mantimentos, assim, que é feito doações e tal, antes de começar a doação, propriamente, assim, que chegam lá a mais de 20 idades, né, ele faz, tipo, uma pré-eleção. Pois é. E junta todo mundo e fala um monte, coisa bacana, coisas fortes. É característica, né? Tu tem isso? Sim, eu também tenho. De ser o porta-voz, de chamar a responsabilidade. É porque a gente, a gente representa o grupo, né? A gente representa o grupo, a gente não é maior do que ninguém, mas a gente tá ali com essa, essa função, né, de estar sempre sendo o porta-voz, de estar brigando pelos interesses do grupo, né? Nós estamos falando de coisa, né, tranquilinha, tranquilinha, mas eu quero falar uma coisa bacana, uma coisa que tem um pouco conflitante, né, cheio? Opa! Ah, tu achou que ia ser moleza, né? barbada. Barbada não, cheio. Eu quero saber o momento complicado que foi, depois de tu ter feito tudo isso pelo Internacional, como é que tu saiu do Inter? Como é que tu foi desligado do Inter? E conta pro nosso, cheio. Foi complicado isso aí, ou não foi? Foi muito complicado, muito complicado. Traumático? Não, não chega a ser traumático, porque eu tive bons momentos depois, no Goiás, tive bons momentos. Depois, eu tô falando na hora. Depois, eu tô aqui que tá tudo certo. Mas eu digo, é que tu voltou depois, né? Sim, sim. Mas eu digo, na hora, tu tá assim, ganha campeonato, o pai é um líder, é não sei o quê, é um cara importante, e aí, como é que foi essa demissão, fala aí? É, foi uma questão mais administrativa, porque tava surgindo na base o Walter, né? O grande Walter. Que foi do Goiás também. Sim, foi do Goiás também. O Guto, que era um atacante, e alguns jovens, né? Vamos colocar assim, tinha alguns jovens surgindo. Peraí, o Pato é da onde? O Pato também, o Pato, mas o Pato foi bem lá no início, né? Tu jogou com ele? Joguei com ele. E me conta, cara, o Pato não era uma promessa de sucesso? Sim, sim, sim. Não chegou a acontecer assim, né? É, mas dentro... Além de namorar a filha do homem lá... Não, aconteceu, né? O Pato foi um grande jogador, mas a gente esperava muito mais, né? Esperava ser o nosso nove da seleção, podia estar hoje na Copa, aí, decidindo jogos, porque futebol ele tinha, né? Futebol tinha, mas aí... Eu só fiz um... Sim, sim, sim. Um parênteses. Eu quero que tu fale agora da tua saída lá. Foi o Vitório Pífero. É, aí o Pífero... É, aí o Pífero começou a fazer essa reformulação do plantel, e aí começou a tirar alguns jogadores mais veteranos, e colocar esses jovens no time. E assim foi, né? E ele me comunicou que, ó, cara, tá surgindo novos talentos aí, novos jovens, e a gente vai te negociar. E assim foi. Só que eu não esperava naquele momento, né? Eu ainda tinha muita lenha pra queimar. Tu acha que foi uma... uma injustiça, assim? Uma delicadeza? E a frase e a fala dele, como é que foi? É, ele... Ele disse... Isso aí foi uma infelicidade dele, né? Que a fila andava... A fila anda. É, e aí... Falou pra ti isso. É, isso aí foi uma infelicidade dele, que depois ele me pediu desculpa, e eu disse, não, tudo bem, Vitório, fica tranquilo. Tá aqui? Não. Ah, não, isso aqui é só do Mundial. E aí eu... Mas depois ele se redimiu, me trouxe pro clube, pra me trabalhar no Clube. E inclusive ele me falou, me prometeu lá em Goiânia. O Inter foi jogar lá contra o Goiás, e eu jogando no Goiás, e ele me chamou e disse, ó cara, eu fui infeliz naquela colocação e tal. A torcida não gostou? Não gostou. Você imagina, Cheio? É. Tu com um histórico que tu tinha, né, Cheio, de tanto sucesso no clube, e aí de repente... Até hoje... Até hoje, que eu ando aí pelo interior, o pessoal comenta, Yali, eu chorei junto na sua saída. Tu chorou? Ah, chorei bastante, né? Bastante. Ah, passava bastante tempo chorando, né? Magoou. Magoou, por favor. Aí tu foi pro Goiás. Fui pro Goiás. E lá no Goiás, tu deu o troco. Tu foi goleador do Goiás. Fui goleador do Goiás, fui escolhido o bronze do Campeonato Brasileiro, disputando com Ronaldo e Imperador, os melhores atacantes do Brasil. Tu imagina eu aqui no Inter fazendo gol, né? Então, eu tive uma passagem, fui campeão no Goiás estadual, campeão brasileiro da Série B pelo Goiás. Então, que eu não queira, deu uma... E metia 12 gols cada temporada. Sim, sim. Que era muito. Era muito. Naquela época, jogando no Goiás, não é fácil, não. Tu deu nos dedos do Inter. Foi. E aí eles não tentaram te trazer de volta pra jogar? Cara, nunca teve oportunidade, né? Porque eu já saí da maneira que eu saí, eu acho que... E aí eles não queriam dar o braço a torcer, né? Exatamente. Tu ganhou muita grana no futebol, Xem? Não muito. Não muito porque era uma época que... Mas eu não posso reclamar, né? Eu não posso reclamar. Eu preciso trabalhar, mas eu tenho uma vida muito abençoada. O Licurgo, tem que ler esse livro aqui, depois, tá? Depois. Depois tu vai ler esse livro aqui pra ver se tu aprende que tu tem que te puxar. O Licurgo, ele parou de jogar porque o médico falou pra ele. E foi? Por quê, cara? Porque o médico passou e viu ele jogando e disse... Bato, tem que parar de jogar. Jogava de quê, ele? Jogava de calção. Jogava de calção mesmo. De teimoso? Ai, que bárbaro ali, né? Rapaz do céu. Quer dizer, tu não pegou a fase milionária do futebol, que é a mais atual, mas tu pegou uma intermediária, né? Sim, sim, sim. Eu fico pensando assim que esses grandes jogadores, Pelé, por exemplo, imagina. Imagina, na época de hoje. É, o próprio Falcão, lá na década de... Lá em 80 e tal. Esses caras. Eles iam ganhar um caminhão, já ganhavam bastante na época. Mas hoje seria... Seria absurdo, né? Esses caras aí... Quanto que eles seriam? É, eu tô ganhando que nem o Neymar, que nem o Messi, esses caras aí, né? É, eu tô ganhando. Mas tu ganhou uns pirinhos. Ganhei, ganhei. Dá pra gente... Na tua carreira, já passou até por fase de salário atrasado? Sim, sim. Em que clube? Aí é complicado eu falar, né? Vou entregar meu... Então foi no Inter. Então foi no Inter. Se ele não volante, foi ele. Mas tive, tive, tive. Na época, ali no início... Como é que é o negócio, pessoal? Daí abre a boca e diz, eu não vou jogar. Não, mas aí, ó... Eu não vou ficar me sujentando aí a me machucar. E se vocês me pagarem, me pagam. Aí é que tá. Aí entra o papel do líder, né? E aí eu ia lá, conversava, assim, ó, quem sabe me pagar metade, dar uns vales aqui pra... Porque tinha muita gente que precisava, né? E aí tem que... O líder tem que resolver. Tu não vai falar onde foi? Não, porque os caras vão me matar. Vai dar meme, com certeza. Fica assim. Mas daí tu voltou pro Paissandu. Como é que é? Tu já tinha jogado no Paissandu. É. E aí... E aí já... Leu do Boca lá, coisa e tal. Mas tu encerrou a tua carreira. Mas tu voltou pro Paissandu, mas tu encerrou a carreira no teu time de origem. No Felviário, isso. Aí depois eu já tava praticamente aposentado. Voltei pro Paissandu pra tentar organizar ali. Quantos anos isso? Ah, já tava com 37, 36, 37 anos. Aí é aposentado. É, já é aposentado. Porque o futebol... Mas tu ganhou... O Paissandu ganhou com 31 em 2003, 2006... O Mundial do Inter, tu ganhou com 34. Isso. Isso. Ali é FIFA ou é Toyota? FIFA. É FIFA. Tem essa questão desse. É FIFA ou é Toyota? Tem, tem. Até um certo período foi Toyota. E aí depois passou a ser FIFA. Tu considera isso... Tá, eu não vou falar. Não, depois. É, não. São diferentes. No Boca foi Toyota? É, Toyota. É diferente. Então tu não é campeão mundial pelo Boca? Sou, sou campeão mundial Toyota pelo Boca e campeão mundial FIFA pelo Inter. Ah, tem que dizer nome mesmo. Isso, separado. São competições diferentes. É campeão mundial e campeão mundial, só que um é... É, é patrocinador diferente. Ah, entendi. Organização diferente. Mas tu considera, então... Considera, considera. Não, considera, considera. Só que um é FIFA e o outro é Toyota. Tá vendo, Cachê? Depois de tudo isso, pela tua bagagem, pela tua experiência, tu te aposentou como jogador de futebol. Sim. Mas como tu conhece muito do riscado, tu tem... O jogador que para de jogar, ele tem dois caminhos, praticamente. Ou ele vira comentarista, ou ele vira treinador. É isso? Isso, isso. É a maioria faz isso, né? Tu foi comentarista, tu treinou, tu fez curso de treinador, como é que é esse negócio aí? Tu quer ser técnico, o teu sonho é ser técnico do Inter? Isso. Do Paixandu, da Joguviária? Isso. Qual é o teu sonho de técnico? Não, meu sonho é ser técnico. Isso, eu já me formei, né? Já tenho todas as licenças que é exigida. Agora tem que fazer cursinho? É, tem que fazer. Ah, não é mais na mão grande? São 270 horas. Ah, tu tem que ter um diploma? Tem que ter. Não, garimbado? Tem que ter. E eu comecei a minha, o meu em 2018, só terminei, teve a pandemia, só terminei no 2021. Só para concluir. 22 agora. Tu passou, tu foi comentarista uma época? Foi, fui na ESPN. E aí, tu não te deu bem? Tu gostou? Não, não foi isso. Porque aí eu recebi o convite para trabalhar no Internacional, na base, e aí eu pesou mais, assim, esse lado de ser colorado, de querer. 2015, aí tu parou de ser comentarista e veio para o Internacional. E veio para o Internacional. Para fazer o que? Trabalho de técnico? Para ser coordenador técnico. Só que, eu já tinha por dentro de mim que tinha que estudar para me ser treinador. E aí, a base me deu esse suporte, me deu esse início aí, e aí eu fui estudando e fazendo esse trabalho ali com o jovem. Entendi. Entre a opção de ser comentarista e ser técnico, tu optou em ser técnico. E ser técnico. Aí tu veio aqui, 2015, trabalhou na base do Internacional. Até quando? Isso, até 2020. Nesse período, tu foi estudar? A gente foi estudando. A gente, os profissionais da base ali, todos, se formaram comigo ali. A gente fez a licença B, depois a gente fez a licença A, e aí eles continuaram na base e eu me lancei agora, esse ano, como treinador. Por isso eu estou aí no mercado, na espera aí de um clube, né? Ah, mas depois desse matiqueço aqui vai mudar. Não, com certeza aí. Inclusive, eu acho que eu vou ter que ter uma comissão aí nesse negócio aí. Pois é. Se for aqui, se for a partir do Matcast aqui. Depois do Matcast, assinou o contrato. Assinou o contrato, ó, já tem dezinha ali, 10%, ó. Ó, tá por dentro, hein? É 10%? É 10%. Ah, tá bom, 10% deu muito, né? É. Não adianta, eu tenho 100% de nada, imagina. É, que barra. O que acha que os gremistas gostam de ti? Gosto, bastante. Eu assino camisa do Grêmio por aí. É. Isso é uma, né? É uma honra, né? É tu dar o tofe em camisa do Grêmio. Pois é. Isso é um respeito, né? Mas tem uns que eu odeio. Não, até agora não. É. Eles dizem assim, ó, o guri, como é que legal. Eles dizem assim, cara, foi o dia mais triste da minha vida. Aquele dia que tu deu aquele passo pro Gabiru, era pra tu ter errado. Ah, pô, agora eu tenho que aturar esses colorados. colorado. Mas que barbaridade. Mas assim, ódio, ódio esse cara. E aí, então, qual é a tua expectativa que tu vai começar no campeonato B, C, já no A direto? Tem chance, não? Não tem. Chance tem, né? O nome é forte, eu já tenho todo esse conhecimento, essa liderança de grupo. É, a gente tá esperando. Mas assim, eu também não sou aquele cara que, ah, só quero começar se for na primeira divisão. Não, não. Eu acho que é importante a gente ter um projeto, um clube que tenha uma visão, que tenha as coisas organizadas pra gente dar sequência no trabalho. Acho que é mais importante isso. Não é nem a parte financeira, né? Nesse início, não viso muito isso. E eu falei do Pato aquela hora, né, Chico? Sim. O Pato não estourou, como a gente deveria, né? Ele era uma promessa, mas não se concretizou, né? O que tu acha? O que que faltou dele? Cara, e eu vou te confidenciar uma coisa interessante, que eu acho que muitos sabem, mas tem muita gente que não sabe. O Abel, ele, ele, é assim, tinha um treinamento, aí se falava muito do Pato na base, né? Inclusive, aí o Abel disse, pô, falando, Pato, sai Pato pra cá, Pato pra lá, aí o Abel foi e montou um treino, a gente tava no nosso treino, era um coletivo, disse, não, eu quero ver o Pato. Estão dizendo que ele tem que jogar no time, tem que, Ah, ele era da base. Ele era da base, que ele tem que vir aqui, que ele tem condições de ser titulado, que ele tem condições de jogar, que ele tem condições de ir até pro Mundial, foi naquele período antes do Mundial. E aí, tava aquele tititi ali, todo mundo cobrando, aí o Pato, Ah, eu quero ver ele de perto. E aí o Pato veio fazer um coletivo com a gente. E aí jogou contra a nossa zaga titular. Edinho de 5, o, 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 o índio, o Fabiano Heller, né, Ceará lateral direito, Hidalgo. O Ceará, hã? O Ceará é da onde? O Ceará é do Crato. O Ceará? Do Ceará. Ah, tá. Eu acertei. Aí, e Hidalgo. O Índio é da onde? Clema. O Índio é do interior de São Paulo. Ah, pensei que fosse da aldeia. Da aldeia também. E aí tava toda a zaga principal, principal, e o Pato entrou, e aí o que me conta? Eu quero saber da história. Fez 3 gols, em menos de 20 minutos. Impressionante. Tu tava nesse jogo? Tava. Tava jogando ali. Aí ficou todo mundo assim, aí o Abel terminou o treino. Pip, pip, pip. Parou, tal, tal. E aí eu tô saindo, e me tocava a minha ir pra imprensa, né, e aí os repórteres, e aí o Pato, e aí o Pato, e aí o Pato, o que foi o Pato? Eu falei assim, cara, depois do Ronaldo Fenômeno, é o grande jogador que eu vi jogar. Tem tudo pra ser o segundo Fenômeno. Assim eu falei, com essas palavras, tá gravado. É mesmo? E aí, muitos dizem que ele não foi, mas assim, eu considero ele, ele chegou a nível muito alto. Jogou no Mila, jogou até na Seleção. Mas claro, pelo potencial dele, se achava... Ele joga a bola ainda? É, ele tava nos Estados Unidos, eu acho que agora saiu, acabou saindo do time, não sei. Não tem a última informação dele, mas ele tava nos Estados Unidos. Hoje, de repente, tá livre aí no mercado. Imagina retornando aí pro Inter, será que o Inter quer, hein? Mas ele tem quantos anos de novo? Não, o pato é novo, tem 30 e poucos anos, tem 30, 34, máximo. Se tu for treinador do time, tu vai querer trazer o pato. O quê? Correndo, né? É uma máquina, junta bem com as duas pernas, cabeceira, as duas pernas, mas uma de cada vez, né? Às vezes ele dá de bicicleta assim, Ah, deixa eu pegar os dois. Que bárbaro, cheia, que bárbaro, né? E que aí, e na tua, tu é forte nas redes sociais? Como é que é? Tu trabalha bem? Eu sou bem, é, não, eu sou bem tranquilo, né? Eu, é assim, eu sou, porque assim, o que acontece? Eu sou uma pessoa mais, mais, é, séria ali e tal, e não exploro tanto, né? O que devia, mas por quê? Porque eu ainda estou buscando esse meu espaço aí para ser treinador e eu não quero misturar as coisas, e, mas sou, sou bem tranquilo, eu te digo. Tito, tu tem, tu é tranquilo, assim, e na parte da concentração, tal, festa, eu sempre fui tranquilo também. Isso, isso, eu era um cara, porque a pessoa tem que, o atleta tem que ter esse cuidado também. É uma renúncia, né, guri? Isso aí, para ser jogador. Eu sou do vinho, né? Tomo uma tacinha de vinho, de vez em quando, eu gosto, gosto de tomar, mas assim, bem comedido, né? Mas olha, cheia. Ô, ele é do vinho, e agora, que nós vamos fazer? Não, mas a gente toma, tupiniquim? Pega lá, pega lá. Não. Aqui, tupiniquim, cervejaria tupiniquim é gaúcha. Não, mas aí não. Não, aqui é a cerveja, é uma cerveja relis. Sim, relis e ipa, eu conheço. E ipa, é. Já tomei? Olha aqui, ah, já tomou tupiniquim, viu? Aí, eu devolvei. Então, a tupiniquim, que é a cervejaria tupiniquim, que é gaúcha, já ganhou três vezes a melhor cervejaria do Brasil, porque é muito boa mesmo, enfim. Então, essa aqui é relis, relis, e essa aqui é ipa. Tu vai levar então de presente, não tem vinho, mas tu vai levar a tupiniquim, né? Bota lá no pacotinho lá pra ele, guarda lá, guarda lá que eu vou. Boa, boa, obrigado. E esse livro aqui, quem quiser esse livro, como é que faz pra achar esse livro? Isso aí tá na, tem um site, né? loja.pedroiarlem.com, aí encontra lá o livro, se quiser comprar, fica à vontade aí. E aqui então, é no meu Instagram ali, no meu Instagram, não tem um linkzinho ali. Como é que é o teu Instagram? Arroba pedroiarlem. Ah, é pedroiarlem. E o y é no final, não é no meio, não é no início. é no final. Eu sempre escrevo antes, cara, eu acho que, é verdade, eu achei que, mas o i começa aqui e termina com o y. Tem que ter o y, pra ficar chique, né, cara? E encaixa, então te acha lá no Instagram, olha aí, redes sociais do Yari, se quiser comprar o livro, vai lá no Instagram dele também, que tem lá, tá vendo? E tu manda autografado, se a pessoa... Manda, manda. Se comprar lá, diz, ó, eu quero, tu manda autografado. Pode pedir, eu não. Isso é, desenrola. Esse aqui, esse aqui tu autografado, não. Esse aqui não tem autógrafo nenhum. Tu vai mandar um autógrafo. Não, agora eu vou autografar pessoalmente aqui. Traça a caneta, traça a caneta, licorba antes que ele mude da ideia. Não. Depois ele leva, deixa ele escrever o nomezinho dele aqui, senão, bota o meu nome é Guri, o meu é sem y, tá? É Guri é simples, é Guri é pobre, não tem y. Mas se fosse pobre, teria que ter y, porque y normalmente eles vão botar o nome de pobre. Bom, não é o caso. Mas Yarley é sobrenome? É comporre, é nome. Nome? Pedro Yarley. Ah, não é sobrenome? Não. É Lima Dantas, é o sobrenome. Yarley é nome próprio? É próprio. É comum isso. Tem esse nome Yarley. Marcos Antônio. Sim, sim, mas Yarley. Pedro Yarley. Agora não me perguntam de onde veio, né? Não me perguntam de onde fica o Alegre, também. Olha aqui, mas tu riscou tudo aqui. Sim. Vou te falar uma coisa, tu não é doutor, tu não é médico, porque tu não estudou, porque a tua letra é perfeita para ser médico, né? Olha aqui, essa tua letrinha aqui, rapaz, olha aqui, um farmacêutico pega isso aqui, fica louco, olha aqui. Com o carinho do amigo Yarley. Eu falo, e o Yarley botou aqui amigo, eu fico muito feliz, né? Dele botar amigo aqui, porque a gente tem uns amigos comuns, né? E o Yarley já teve até numa festa lá em casa, né? Cheimar de rua, né? Foi convidado ele pelo Renato e a Márcia, O Renato e a Márcia, um dos amigos tomadores de chimarrão, uma bárbaridade. E são os nossos amigos, a gente se encontra na praia também, se encontra na cidreira e tal. E aqui tem as fotos também, mas esse livro aqui tem um monte de fotos, boa, eu achei que fosse só de escrita, não. E o bom desse livro é que a história ela é bem acessível, eu gravei ali, sou eu mesmo, é a primeira pessoa. É tu mesmo? A pessoa começa a ler e não quer parar. Porque é cada bastidor aí, tem um bastidor interessante aí. Qual é uma história interessante aqui? Vai encerrar o nosso papo. Tem um bastidor que o índio estava negociando um produto lá no Japão, negociando com o japonês. Só que o índio não falava nem inglês nem japonês, né? E mal é mal português. Tu imagina aqui no gesto, ele pedindo desconto, baixando a mão lá embaixo, né? Assim, para pedir um conto, se agachava pedindo desconto. E o japonês não entendia nada. Ele estava comprando um produto lá e queria barganhar preço. Queria desconto, é. Aí o Fernandão foi e salvou ele, porque o Fernandão falava inglês. E aí o Fernandão chegou na hora e negociou lá. Que engraçado de mal, Índio. Xê, olha, esse papo bacana aqui com o Yale, contando um pouco, né, desse grande efeito do Internacional em 2006, mais precisamente no dia 17 de dezembro. Isso. Portanto, agora completou 16 anos. 16 anos. Que bacana. Faz tempo. 16 anos, mas... Passa rápido. Não, vai passar 20, vai passar 30 e vai continuar sendo lembrado, né? Porque isso é um feito que não tem mais. Não tem, não tem. Nunca mais se perde, né, Xê? Aquela jogada do gol, aquela transmissão do Pedro Ernesto, transmissão do Galvão Buenco chamando de gigante, dizendo que se a taça vier, metade é do Yale. Isso tudo que está aqui no livro. Está no livro. Se tu quiser saber um pouco mais assim, no interior, os bastidores, o sentimento do Yale, porque aqui ele transmite, o sentimento dele, porque é na primeira pessoa, ele gravou, isso aqui tudo, Xê, lembrando de todos os momentos que ele passou. Do início, da saída de Porto Alegre. Até o nosso retorno aqui. A nossa festa no Beira Rio. É, então esse lapso aí de 10 dias, deve ser isso, mais ou menos? Era 14. 14 dias. Tudo está contado aqui na primeira pessoa, então tu vai viver o que ele viveu dentro do... Então tu compra lá pelo site, né, Xê? E já leva aqui que nem o meu, eu nem comprei e já estou levando autografado. Quer dizer, não vou pagar, né? Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu te dei a cerveja, tu piniquinha, agora eu tenho que ir para. É, opa. Para, né? Xê, gostou do livro? Gostou do livro? Gostou do livro? Claro, gostou. Gostou da conversa? Gostou do Matcast? Se inscreve no canal, dá o likezinho ali, dizendo que gostou, para que a gente possa passar esse Matcast para mais gente. Mais gente. E escreve ali nos comentários que tu gostou, não gostou e tal. Os nomes que tu quer que a gente traga, a gente já conversou aqui, nós vamos trazer o Tinga e o Dinho, né? E o Daruley. Vamos trazer dois do Grêmio. Mas o Tinga é... É, meia-mei. É meia-mei, porque jogou nos dois, né? Então, vamos trazer o Tinga e o Daruley. Vamos convidar, né? Já está tudo convidado. O Dinho já disse que vem, o Tinga também. Então, agora nós vamos trazer esses aí para conversar um pouco sobre as histórias importantes de cada um. Está bueno? Então, se quiser só ouvir, como eu falei, né, Xê? Tem no Deezer e no Spotify. O pessoal gosta de... A origem do podcast é... Ela é áudio, né? É áudio, né? Depois que virou o vídeo, né? Mas a origem é áudio. Porque muita gente gosta de pegar estrada, coisa assim. Ah, verdade. Vê um bom papo ali. Por isso que a gente tem aqui uns microfones bons da Shuri, né? Olha aqui, ó. Isso aqui foi a Shuri que mandou para nós. Opa! A Shuri mandou um presente para nós aqui. Foi a ProShow. A ProShow mandou um microfone desse aqui para a gente poder fazer também de dupla. De dupla. Quando tiver mais dupla aqui a gente pode conversar de dupla também. Não, mas tudo está perfeito aqui, cara. É. A ProShow é representante da Shuri no Brasil. Então, tudo está perfeito, né? Isso aqui, claro. Top, top. A Artebiz aqui, o Fabrício que faz tudo aqui e a Silvio Helena fica nos botãozinhos ali. Opa! Ah, isso aí! Então tá, né, Xê? Um brinde, então. Deixei marrão aqui. com esse cearuxo. Ele é cearense, mas ele é mais gaúcho. E tem a vida dele muito aqui no Rio Grande, né, Xê? De familiares, de família que morou aqui e tal. E tá... Bom, mas agora, como treinador, quem sabe... A gente não sabe para que lado que tu vai, né, Xê? Vamos iniciar por aqui, eu acho. É mesmo? Ah, isso que... Um brinde aqui, ó. No Maticast. Isso que bárbaro ele dá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí